Boa tarde galera, fazendo um vídeo aqui agora na loja Ana Atacada, o nome da loja Ana Atacada mas não tem nada a ver, só venda no atacado não, é venda no atacado, no varejo, depende do que o cliente quiser, então vou mostrando pra vocês a loja aqui, o que eles tem aqui pra oferecer pra vocês o produto deles né, sempre lembrando aí que quem gostar do vídeo deixa o like, se não for inscrito se inscrever no canal indico o canal pra um amigo, ative o sininho para as notificações futuras e vamos seguindo aqui lembrando aí o pessoal que acompanha meus vídeos né, eu não tenho nenhum vínculo com as lojas eu simplesmente faço o vídeo pra mostrar o produto que tem aqui nas lojas de Porto Ferreira e mostrar o produto e mostrar preço pra vocês, de repente a pessoa viu o meu vídeo quer fazer um comparativo de preço de loja né, essas coisas então dá pra acompanhar meu vídeo e verificar preço, quando tem preço, se não tem, aí não tem como fazer nada né então vamos começar com esse daqui, mostrando o preço desse produto aqui ó 11 reais e 20 centavo né, esse esse daqui ó, 32 reais e 40 centavos se tem preço a gente mostra, pode ficar sossegado, aí teve um comentário aí no meu vídeo aí, que pra mim mostrar mais preço é, todas as lojas eu mostro os preços é, eu só não mostro quando o produto, quando o produto não tem o preço nela né se tem o preço eu mostro, esse aqui por exemplo, 9 reais e 50 centavos entendeu, as botinhas aí, o par de bota, entendeu, as botinhas aí, o par de bota né então tem o preço a gente mostra as letras aqui né, 10 reais vamos ver esse produto aqui, essa cor viva aqui né, vermelho bonito é olha ó, no foco, 8 reais e 40 centavos e sempre deixo também no vídeo, na descrição do vídeo, o endereço da loja, telefone e-mail, quando me passar o e-mail da loja, ou põe o e-mail da loja também então aí é só, na dúvida né, entra em contato com as lojas entra em contato com as lojas, pra confirmar algum preço, alguma coisa também que vocês queiram olha, 8 reais e 60 centavos 5,50 aqui estão os gatinhos né, 8 reais e 70 centavos vamos passando aqui, mostrando mais esses aqui pra vocês vou pegar um outro, que esse aqui não tá dando pra ver o preço direito pra gente não falar besteira né ó, 22 reais e 15 centavos 11 reais e 15 centavos Vamos aguardar. Esse aqui é um tipo de material, né? A coisa de ar, a gente sentava. O ursinho. Estou colocando uma música lá no fundo. Provavelmente eu vou ter que tirar o som do vídeo, né? Com certeza. R$ 43,90. Aqui é uma fruteira, né? Fruteira banana. R$ 44,90. Aqui está o formato de abacaxi, né? Vou ver o preço. R$ 67,60. O ursinho do ar, que é só Deus do ar. Cadê o peito? Vamos lá, né? Amor. Vamos lá. dá pra ver o valor desse aqui ó R$8 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 olha só o trabalho olha que trabalho R$18 R$18 R$20 mas é olha o trabalho que tem vamos ver esse moranguinho aqui R$6 R$20 esse aqui R$11 R$20 R$11 R$20 é bastante coisa é como eu falei na como eu já venho falando nos vídeos não tem como você mostrar todos os produtos que tem na loja é um vídeo muito longo que ninguém vai assistir ninguém vai conseguir ficar vendo o vídeo uma hora uma hora e meia então a gente faz ele mais reduzido tenta fazer o mais que a gente possa fazer de completo dele de produto que tem na loja né mas não dá pra passar por todos os produtos só mostrando tem hora que tem que passar meio rápido olha ó R$14 R$50 os patinhos aí vamos ver o cisne cisne né R$14 R$50 também os coelhinhos R$5 R$70 o cachorrinho cachorrinho cofrinho R$13 R$10 a botinha aqui do do palhaço né R$14 R$20 R$5 R$100 vamos ver o gato aqui R$48,20 Esse valor aqui não está especificado Mas provavelmente Seja o trio Pelo valor que está aqui De R$48,20 É o valor do trio Das três peças Porque só tem preço nenhuma Vamos confirmar Nesse outro aqui Também R$48,00 Não tem preço É o trio O valor do trio Olha aqui Esse aqui é muito lindo Demais também Vamos ver o preço dele aqui Olha, barato R$18,20 Vamos ver aqui R$20,30 É o joguinho também Vamos dar uma olhada aqui R$14,50 Esse produto aqui Olha aqui a prateleira das boleiras Olha Tamanho e cores Aqui também Mais um produto Aqui Com o valor do trio R$14,80 É, provavelmente É, porque Só um deles Que tem o valor Então É isso mesmo R$27,90 Olha aí galera O vídeo já está Ficando longo Então vou só dar uma esplanada Aqui na prateleira Desse outro produto Que tem aqui E vamos encerrando o vídeo Até o próximo vídeo Se Deus quiser E vamos encerrando o show A gente agora Deve estar preocupado Com a história Porto e Filho Porto e Filhas Mas é assim A gente está aqui A gente está aqui A gente A nossa procura A nossa procura Tá certo Bora começar A gente está aqui A gente está aqui A gente está aqui O som de filme O que está na porta Está legal de barras